Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro O tempo passou, o tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu o carro Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, não bebê, tu se fudeu Eu nunca namorei, nunca namorei Só namorei, eu não lembro, mas só lembro que dulu Eu nunca namorei, nunca namorei, eu não lembro, mas eu lembro que porquê Eu tenho a doar o tempo, eu tenho o rio Segue o sono no camarote, no blackout, hoje pode, segue o sono camarote Hoje tá tudo liberado, quem comanda é o Guguti da bala, te dá macué Pra você mexer bumbum, dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum